Oi, aqui é a Fernanda Pratarola. Nesse vídeo de hoje, você vai assistir a entrevista que eu fiz com a Juliana. A Juliana foi minha aluna no preparatório Passa no TOFA ou IBT. Ela tirou 103 pontos na prova. Ela fez a prova dia 25 de janeiro. Nesse vídeo, ela vai contar um pouco da experiência, da trajetória dela. Por que ela fez a prova? Como é que foi fazer a prova? Como é que ela se preparou? Como é que foi em relação aos estudos? E ela vai dar algumas dicas, né? O que ela teria feito diferente? O que ela acha que as pessoas que estão se preparando agora, nesse momento, devem fazer? É um vídeo muito legal. Essa entrevista foi feita de uma forma um pouco diferente. A gente teve alguns problemas técnicos. A gente não conseguiu fazer essa entrevista via Skype. Então, eu enviei para a Juliana as perguntas e ela gravou as respostas, mandou para mim. E eu botei no vídeo as perguntas na tela para que você saiba as perguntas que ela está respondendo. É isso aí. Deixa seu comentário aqui embaixo. Diz para mim depois o que você achou dessa entrevista. Um abraço. Ei, Fernanda. Ei, pessoal. Eu estou aqui hoje, a convite da Fernanda, para estar tentando passar um pouquinho da minha experiência com o TOEFL e o IBT. E como eu fiz a minha preparação para a prova, que eu fiz agora, dia 25. Então, tem pouquinho tempo. E estar tentando dividir com vocês essa experiência. De repente, alguma coisa que eu fiz pode ser útil para alguém que vai estar tentando a prova agora, futuramente. Por que você fez a prova do IBT? Bom, eu resolvi fazer o TOEFL e o IBT, na verdade, porque era preciso. Eu estou tentando o programa de doutorado fora do país. Eu estou com a intenção de ir ou para os Estados Unidos ou para o Canadá. E quando eu fui olhar os programas, vendo que documentação era necessária para estar enviando, eu vi que o TOEFL era um pré-requisito em todas as universidades, praticamente. E a maioria delas ainda botava uma pontuação mínima, que você teria que alcançar para você receber a carta de aceite daquela universidade. Então, foi por esse motivo que eu precisei fazer o TOEFL e o IBT, para estar tentando a bolsa e ser aceita em um programa de doutorado fora do país. Antes de você fazer o curso, o que você achava da prova? O que mudou? Quando eu vi que eu ia ter que fazer a prova, eu comecei a pesquisar sobre como seria essa prova, a estrutura dela, o que ia cair, o que eu precisava estar estudando, como eu deveria me preparar. E aí, o primeiro lugar que eu pensei em procurar foi na internet. Eu comecei a baixar um monte de material, inclusive do próprio site da ITS, para estudar e tentar me aproximar ao máximo do conteúdo que cairia no dia da prova. Porém, eu fiquei um pouquinho assustada, porque muita gente tinha muito depoimento na internet falando que a prova era muito difícil, que exigia um nível de inglês bem avançado, e eu já tinha um tempinho que não praticava, apesar de eu ter feito inglês desde pequena. Eu já tinha um tempo que eu não estava praticando inglês com ninguém, que eu não falava, que eu não fazia redações em inglês. Então, eu fiquei um pouquinho assustada, principalmente porque as universidades que eu estou pretendendo aplicar exigem uma pontuação de um mínimo 90. Então, eu teria que tirar acima dessa nota. E aí, além disso, muitas pessoas falavam que o tempo de preparação variava de seis a oito meses. Algumas falavam que ficavam estudando, tipo, quatro horas por dia durante seis meses para estar tentando alcançar uma boa pontuação. Então, isso me deixou bastante, tipo, bastante assustada. Porque eu falei assim, gente, se essa prova precisa de seis meses de preparação estudando quatro horas por dia, realmente deve ser uma prova bem complicada, que exige um inglês bem avançado. E aí, depois que eu comecei a estudar mesmo, que eu conheci a estrutura da prova, eu vi que, às vezes, a gente não precisa desse tempo todo. Se a gente souber como estudar e o que estudar, focar nas coisas que realmente são importantes, a gente não precisa, às vezes, gastar todo esse tempo estudando. Durante quanto tempo você se preparou para a prova? No final, eu acabei gastando em torno de um mês para me preparar mesmo para a prova. Um mês, assim, que eu tirei focando na prova, estudando direto só para a prova. Lógico que, quando eu descobri que eu teria que fazer o TOFA, eu já comecei a procurar me familiarizar com a estrutura da prova. O que seria pedido, como que seriam as sessões, o tempo que eu teria para cada uma. Mas, estudando mesmo, focada, foi aproximadamente um mês que eu gastei. Como foi essa preparação? Por que você decidiu fazer um curso? Essa preparação, primeiro, eu comecei estudando sozinha. Minha intenção inicial era tentar estudar sozinha, sem precisar de curso. Até porque, aqui na minha cidade, em Vitória, eu nem sabia onde tinha curso de TOFA. Às vezes, os cursos que eu olhava tinham uma duração muito grande. Então, eu não teria esse tempo todo disponível. Às vezes, seis meses disponíveis. Porque eu comecei a pensar em fazer o TOFA por volta de setembro, outubro. E aí, eu planejei fazer minha prova em dezembro. Então, eu não teria como estar entrando num curso que demorasse seis meses para eu poder estar fazendo essa preparação. Então, eu pensei em estudar sozinha. E aí, eu baixei alguns materiais na internet, baixei livros e comecei a estudar pelo material. E aí, com essa procura de material na internet, eu descobri o blog da Fernanda e comecei a acompanhar as dicas dela. E, quando eu estava chegando próximo à data que eu queria fazer a prova, ela resolveu lançar o curso preparatório. E aí, eu falei, agora eu tenho que entrar. Porque era o que eu precisava para poder saber se realmente eu estava no caminho certo. Porque na internet, a gente tem muita informação. Mas, a gente não tem como saber se essa informação realmente é confiável. Então, eu estava estudando, apesar de ser por livros específicos do TOEFL, mas nunca é igual você ter um professor ali do seu lado, já te dando tudo mastigadinho. Então, esse foi o principal motivo que eu resolvi entrar no curso do TOEFL, no curso preparatório. Para poder saber se eu estava no caminho certo e para eu poder ganhar mais confiança em mim. Porque, estudando sozinha, eu não tinha ninguém para me dar um feedback de como que eu estava. As questões de múltipla escolha, era fácil. Porque eu consegui olhar o gabarito e saber se eu estava acertando ou não. Porém, as questões do speaking e do writing, eu não sabia se eu estava indo bem, se eu estava indo mal. O que eles esperavam das minhas respostas para essas questões. Então, esse foi um dos principais motivos que eu resolvi fazer o curso preparatório. Como ficou a sua vida nesse período de preparação para a prova? Como foi conciliar trabalho, faculdade e o preparatório? O curso, ele começou num período que estava um pouquinho atribulado para mim. Coincidiu com o meu aniversário, com o final de período de mestrado, com o final de ano de consultório. Então, foi um período meio confuso, meio atribulado. E eu não consegui dar a devida atenção que seria bom eu dar no curso. Eu não pude assistir algumas aulas. Então, esse período foi um pouquinho complicado. Mas, porque eu estava passando por um momento apertado em relação às outras atividades que eu tinha para fazer. E aí, como eu estava pensando em fazer a prova em dezembro, mais para o finalzinho de dezembro, eu sabia que após o curso terminar, eu ainda teria um período para poder estar me dedicando a essa prova. No final, a data que eu tinha prevista inicialmente acabou que eu não pude fazer. E precisei adiar para janeiro. Para o dia 25 de janeiro. Então, para mim ficou até melhor, porque eu pude tirar um tempo depois para me dedicar mesmo. Para poder estudar, me focar no TOEFL. Qual foi a sua pontuação no simulado oficial? Depois que eu já estava estudando para o TOEFL, no curso a Fernanda nos deu uma dica de fazer um simulado. depois dos nossos estudos, né? Quando a gente achava que a gente já estaria, assim, preparado. É ou não é? Assim, nossos perto da prova já acontecer. Então, eu fiz o simulado oficial deles. E no simulado oficial eu fiz 100 pontos, que na verdade era a minha meta. Quando eu entrei no curso, eu tinha como meta inicial que eu queria tirar acima de 100 na prova do TOEFL. Porque aí eu tinha certeza que eu ia estar fazendo uma pontuação boa para poder entrar em qualquer universidade que eu tivesse vontade. Sim, a pontuação não seria para mim uma limitação. Isso daí não seria... A faculdade poderia não me aceitar por outros motivos, mas não pela minha pontuação no TOEFL. Então, isso foi uma meta para mim desde o início, alcançar uma pontuação acima de 100. E aí, no simulado, eu alcancei 100 pontos certinho. Você estava confiante que você repetiria a nota do simulado oficial na prova? Durante o curso, a gente faz vários exercícios. E uma coisa engraçada é que, como eu já leio muito texto acadêmico em inglês, eu sempre achei que o reading seria a parte mais fácil para mim. Que eu tiraria, assim, de olhos fechados eu conseguiria fazer a prova. E o listening também. Eu sempre fui muito boa de ouvido. Então, essas duas sessões eram as que eu menos me preocupava. O que eu tinha mais medo, realmente, era do speaking e do writing. Só que no meu período de preparação toda, eu foquei bastante no speaking e no writing. Eu mandava exercícios para a Fernanda corrigir quase todo dia. Eram duas sessões, três sessões por dia. E o speaking, a mesma coisa. Eu ficava a questão um do speaking. Repetia, repetia, repetia um milhão de vezes a questão para mandar para ela, para ela me dar uma resposta, ver se era mais ou menos isso, se o tempo estava ok, se o conteúdo das minhas respostas estava bem. E o reading e o listening, eu sempre deixava, assim, eu treinava, mas eu sabia que eram duas sessões da prova que eu falava assim, ah, meu ponto forte são esses, então eu não tenho que me preocupar muito. E não sei porquê, quando eu estudava sozinha em casa, eu sempre tirava uma boa pontuação no reading e no listening. Mas quando eu ia para fazer os exercícios com a Fernanda e até no último simulado, a pontuação foi péssima. Principalmente do reading foi a minha pior pontuação. E do speaking foi a minha melhor pontuação. Então, quando eu fui fazer a prova, eu estava muito, assim, insegura do que que... Sim, eu estava confiante que eu tiraria uma boa nota, mas ao mesmo tempo eu estava insegura, porque como eu não estava... O que eu achava que eram meus pontos fortes, eu não estava conseguindo alcançar uma boa pontuação, mudou tudo. E aí eu fui para a prova sem saber onde que eu seria... Onde seria meu ponto forte, já que eu estava indo melhor no simulado das pontuações no speaking e no writing. Mas, de modo geral, eu estava confiante que eu iria conseguir uma boa pontuação. Como foi o dia da prova? O que você achou da prova? No dia da prova, eu cheguei, eu fui fazer a prova em São Paulo. Eu sou de Vitória, mas aqui em Vitória não tem local para a gente fazer a prova aqui. Então, eu tive que viajar para São Paulo para fazer a prova. E aí, quando a gente vai para uma cidade diferente, que a gente não conhece, eu, pelo menos, eu sou muito ansiosa. Aí eu ficava, ai, meu Deus, eu vou perder a hora se eu não achar o local. São Paulo tem muito trânsito. Então, eu sou bem precavida em relação a isso. Eu cheguei no local da prova, a prova estava marcada para as nove. Era mais ou menos umas oito e quinze. E aí já tinha uma fila de mais ou menos umas trinta pessoas na minha frente, quando eu cheguei. E a pessoa responsável ia entregando os papéis e tudo para poder a gente ir preenchendo, assinando e tudo. E dava as informações. E aí, nesse período de espera, você vai ficando um pouquinho ansioso. Apesar de que você conversa com outras pessoas, isso distrai um pouquinho, mas você sabe que daqui a pouco você vai ter que fazer uma prova. Então, isso vai deixando um pouquinho ansioso. Ainda mais que é bem burocrático. Você chega, assina o seu papel, depois eles botam você numa fila. Pelo menos, no meu dia, eu fiz assim. E aí, você ia entrando, tipo, de um por um para tirar foto. E aí, eles levavam você no seu computador. E aí, isso vai te deixando um pouquinho travado. Mas, depois que eu sentei para fazer a prova, foi mais tranquilo. Eu relaxei um pouco, porque a primeira sessão já é do reading. Reading, a gente já sabe mais ou menos o que esperar. Outra coisa que poderia ter me surpreendido, foi que logo quando eu sentei para fazer a prova do reading, eu vi que eram quatro questões, né? E seriam quatro textos, porque a quantidade de perguntas que eu teria que responder estava acima do que seria se tivesse apenas três textos. Mas, a Fernanda já tinha avisado que isso poderia acontecer, inclusive em conversas que a gente teve antes da minha prova, que ela tentou me dar as últimas dicas, me tranquilizar em relação ao que encontrar. Ela me falou que as outras pessoas que já tinham feito no período próximo já tinham encontrado essa mesma estrutura. Então, quando eu cheguei e vi que o meu também teria quatro sessões, eu fiquei, assim, preocupada por causa do tempo, porque a gente sempre acha, pelo menos, que assim, ai, meu Deus, será que eu vou conseguir terminar no tempo certo? Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei tranquila, porque eu sabia que isso já poderia acontecer. Eu já fui avisada para a prova em relação a isso. A prova, de uma maneira geral, foi mais tranquila, eu achei, do que eu estava estudando. Eu tinha estudado vários textos, várias passagens, tanto das quatro sessões, eu tinha feito muitos exercícios. Então, quando eu cheguei na prova, eu fiquei com medo de ter uma passagem muito complicada, que eu não conseguisse entender os termos, ou então, na sessão do speaking, que tivesse algum diálogo que eu não conseguisse entender muito bem, e aí eu não conseguia dar a resposta da forma correta. Mas, quando eu cheguei lá, a prova era mais tranquila do que eu tinha estudado nos exercícios, do que eu tinha feito no simulado. Então, quando eu saí da prova, eu saí com uma sensação de que eu sabia que eu tinha feito uma boa prova. Eu não sabia, assim, qual seria a minha pontuação. Eu fiquei com medo de não ter alcançado a pontuação que eu desejava, porque é uma pontuação relativamente alta. Mas eu sabia que eu tinha conseguido fazer uma boa prova. Com a experiência que você tem hoje, você faria alguma coisa diferente em relação à sua preparação? Com a experiência que eu tenho hoje, eu acho que eu não faria nada diferente, porque eu fiz o curso preparatório, que foi ótimo, foi excelente, me deu várias estratégias. Sem o curso, eu acho que eu não conseguiria ter alcançado essa pontuação, porque eu, principalmente, vamos supor, no speaking e no writing, que você tem que seguir uma determinada estrutura, o número de palavras certos. Então, se eu não tivesse curso preparatório, não tivesse feito, eu não saberia de todas essas dicas, provavelmente eu teria tirado uma pontuação pior. Além disso, eu acho que, no final das contas, eu não conseguindo fazer a prova em dezembro, eu tendo que adiar aproximadamente um mês a data da minha prova, foi bom para mim, porque foi um mês que eu consegui focar na prova mesmo, que eu consegui ter o tempo de me dedicar, de eu mandar os exercícios para a Fernanda, de eu receber o feedback dela, com o que eu precisaria melhorar. Elas falavam, Juliana, melhora essa redação aqui, essa redação está boa, segue essa estrutura. Então, eu consegui melhorar muito nesse tempo de preparação, com as dicas. Então, eu acho que eu não mudaria nada, eu acho que foi certo, foi do jeito que deveria ser mesmo. Se você pudesse dar uma dica para as pessoas que estão estudando para a prova, que dica você daria? Bom, se eu tivesse que dar alguma dica, a primeira dica que eu daria é fazer um curso preparatório, procurar uma pessoa que domine a prova e que possa te dar um feedback e te dar a estrutura correta da prova, porque o TOEFL não é só uma prova de inglês. Muita gente acha que se você tem o inglês avançado, se você fala bem inglês, você vai consequentemente bem na prova, mas não é assim, porque a prova não mede só o seu conhecimento de inglês. Você tem que saber, além do inglês, que é muito importante, você tem que saber a estrutura deles, o que eles esperam das suas respostas. Então, a dica que eu daria é fazer um curso, de preferência da Fernanda, que ela é ótima, o curso é muito bom, realmente vale muito a pena, e estudar. Não tem jeito, tem que praticar, tem que fazer os exercícios, repetir. É uma prova que eu falo que é de repetição. Quanto mais você faz, quanto mais você pratica, maior a sua chance de melhorar. Então, essa é a dica que eu dou. Fazer um curso para saber as estratégias, saber as dicas e principalmente ter alguém para te dizer o que fazer, se você está indo no caminho certo ou não, e focar. Você tirar um tempo antes da prova, um mês que seja, igual no meu caso, para você se dedicar totalmente à prova, fazer todos os exercícios possíveis. Pessoal, essa foi a minha experiência com o TOEFL. Eu realmente recomendo a Fernanda, ela é ótima, as dicas dela foram ótimas. Sem ela, eu não conseguiria tirar a pontuação que eu tirei. E eu desejo boa sorte para todo mundo que vai tentar a prova, que vocês consigam alcançar todos os objetivos de vocês. Tchau, tchau!